Tomzão ficou bolado com o deboche de Raquel Xerazade contra ele, contra o grupo, né? Vamos pra mais um vídeo, vamos entender? Eu só tô me surpreendendo com a atitude do Radamés e possivelmente pro Xarath, junto com o Henrique, nessa transição de grupo. Vamos pra mais um vídeo, se liga nessa. Olha lá! Tanto que ele até falou 200 e foi, não gostou. Mas eles tão dando liberdade. Eu vou agora, a Raquel, saiu ali, eu falei até com ele, porque quando eu zoar, ninguém reclamar. Ela saiu dali, ela saiu dali zoando, saiu dali zoando, ah, não tenho coração de pedra mesmo, não sei o que. Eu falei, pô, Raquel, tu falou que não... E vou te falar, tem toda razão, a gente não tem que se meter mesmo, não. Não, entendeu? Por que eu tô falando? Eu tô te dando um toque, não foi nem por causa deles, não. Foi por causa de você. Não, sim, mas é da situação. Cara, eu quero muito que a Natália saia pra esse pessoal já, sei lá, tomar um susto. Putz, Raquel foi pra Roça e não saiu. Alguma coisa tem de errado nisso aqui. Meu, seria maravilhoso. A gente volta já já com mais vídeo, gente. É nóis.